Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Momento do desguro. Professor, a Bíblia ensina que o mundo foi feito em sete dias e a Terra tem seis mil anos. Rapaz, você consegue falar duas estupidezes numa única frase? Primeiro que a Bíblia não ensina que o mundo foi feito coisa nenhuma. Isso é leitura teológica de um texto em que não se tinha concepção de mundo. Logo, é uma tonteria que você repete como um papagaio de Jesus. E segundo, você já ouviu falar de geologia? Geologia. É aquilo que você aprendeu no ensino médio. Deve ter sido reprovado pelo visto. Recomendaria que você lesse um livro fininho. Chama Seta do Tempo, Ciclo do Tempo, do Stephen Jay Gould. Conta a história do desenvolvimento da geologia e como a geologia jogou a teologia que lê a Bíblia na lata do lixo da história, como mito e ignorância. E, pelo jeito, você continua uma porta de Jesus. Arrependa-se do seu pecado, vai estudar, criatura. Compre um livro de ensino médio de geologia e tire esta porcaria de doutrina da sua cabeça. Enquanto ainda há chance, porque quando o seu cérebro esturricar, secar, igual uma hemorroida seca, não tem mais jeito, não. Acho que ainda dá para salvar três ou quatro neurônios dessa sua cuca fundida. Azazel, manda a próxima, que essa já foi. Olá, você que está aí, quero pedir que você dê uma dedicação especial ao compartilhamento dos vídeos da Tenda do Necromante. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Compartilhe com todo mundo. Na dúvida, compartilhe. Se a pessoa vier aqui evangelizar ou dar xilique, ela terá o tratamento deletério que o botão me possibilita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.